A sua qualidade de vida passa pelo seu sorriso, sabia? Por várias vezes comentamos aqui no Vermais sobre a diversidade de tratamentos odontológicos. As tecnologias evoluíram, os pacientes têm menos transtornos nos tratamentos e, claro, mais resultados também. Por isso, a gente gosta de conversar com quem entende e é especialista nessa área. Eu recebo hoje a doutora Kaliane Greschofiaski, responsável técnica da Oraunic Gaspar. Boa tarde! Boa tarde, Vanessa. É sempre muito bom poder estar aqui conversando com você e levando para a casa dos nossos ouvintes, telespectadores, um pouquinho mais sobre os nossos conteúdos de saúde bucal, qualidade de vida e bem-estar, né? Doutora Kaliane, na tua rotina passam inúmeros pacientes, mas alguns marcam mais a sua rotina. Teve uma história que te marcou e você trouxe esse depoimento para a gente, né? Conta mais. Bacana, muito bacana. Todo paciente é muito especial, mas esse em específico tocou muito a mim e também a toda a equipe, que é um paciente que há muitos anos queria reabilitar os seus dentes, tinha vários dentes em boca ainda, mas eles já estavam debilitados com a famosa doença periodontal que a gente chama, que é uma doença silenciosa. Ela não dói, mas os dentes começam a amolecer. Então, nesse processo, depois de um certo período, começa o desconforto, há dificuldade na mastigação e um dente ele conseguiu tirar sozinho, de tão mole que estava ficando. Então, todo o tecido ao redor daquele dente já estava comprometido, fora todas as outras questões de saúde bucal. Então, quando ele veio até a clínica, ele estava decidido a fazer o tratamento, a realmente transformar a sua vida, a sua qualidade de vida e nós optamos por fazer a reabilitação com implantes dentários, que é essa reabilitação tão bacana que nós sempre falamos aqui. E aí, em menos de duas semanas, nós chegamos a esse resultado surpreendente, que me orgulha muito e também ver a alegria dele, né? Ver o dia a dia, os familiares nos procurando, falando que ele está outra pessoa, que ele está com a autoestima renovada, que ele está muito mais alegre, mais falante, mais feliz. É, acima de tudo, uma mudança na qualidade de vida, a gente percebe. Porque a partir de agora, ele está mais seguro para sorrir, mastiga melhor os alimentos. Então, é uma nova fase de vida mesmo. É uma nova vida, né? É uma nova vida. Tudo vai ser uma experiência nova daqui pra frente, né? Essa experiência, às vezes, de ir numa churrascaria, comer uma carninha, sair e se divertir com a família, que antes era tão limitado pela condição de saúde bucal, agora se tornou algo gostoso de fazer algo prazeroso. E ele mesmo fala sobre isso. A gente vai acompanhar o depoimento. Era bem feliz, isso também, né? Agora é outra vida. Não é motivo para vir direto. Vai no mercado, fala com as pessoas, é bem legal. Comendo um churrasquinho já, né? Uma cervejinha. Foi legal, assim, eu pensei que ia ser mais, mas ia doer mais. Mas eu, assim, foi legal. Arranquei tudo. Assim, não doeu. Fui pra casa, pô, exatamente. Foi legal, não doeu. Foi muito bacana. Foi bem atendido. Foi muito legal. Gostei muito da clínica. Indico pra todo mundo, entendeu? A gente viu, né, o depoimento dele, muito com o que você estava comentando, né? Ter mais liberdade pra comer, pra sorrir, pra rotina do dia a dia. E, claro, ele comentou também que ia doer. Tem muito esse pensamento ainda, né? Vocês fizeram a prótese protocolo? Exatamente. Nós fizemos a extração dos dentes, instalação dos implantes, e já iniciamos a prótese aparafusada, né? Que ela fica fixa sobre os implantes logo em seguida. E o medo da dor é muito comum nos pacientes. O medo de fazer algo novo, até porque a gente vem aí de uma odontologia antes que não tinha tantos recursos. Mas uma coisa que é o meu compromisso com os pacientes é nós não fazemos nenhum tratamento se o nosso paciente estiver sentindo qualquer coisa. Então, o relator que está com sensibilidade, que está sentindo desconforto, nós esperamos, anestesiamos mais, se for necessário, pra daí sim poder fazer o tratamento com conforto e segurança, né? Mas dor é coisa do passado, não precisa mais vocês se preocuparem. Mas, é claro, é sempre importante procurar uma clínica especializada que tem esse cuidado. E eu posso garantir que ali na Oraonic de Gaspar, a clínica onde estou à frente da operação, nós trabalhamos com muito zelo e muito cuidado. Ali na clínica, a gente encontra todos os procedimentos, não precisa se deslocar. Então, como o Alexandre procurou a primeira vez, já vai fazer todos os exames, o diagnóstico, o tratamento, tudo no mesmo endereço. Tudo feito ali dentro da clínica mesmo. Já temos um raio-x panorâmico, centro cirúrgico completo, então todo o acompanhamento clínico do paciente é feito dentro da clínica. E também, a Oraonic de Gaspar comemorou o aniversário, é isso? Pois é, ali no finalzinho do mês fizemos cinco anos de clínica, um marco muito importante. Temos mais de 3 mil pacientes atendidos, muitos pacientes reabilitados, então fico muito feliz em poder comemorar essa data. E já reforçando que agora em junho ainda iremos estender todas essas comemorações. E fica aqui o meu convite para quem está nos acompanhando, para que vão até a clínica, aqui na Oraonic de Gaspar. Fica muito perto, bem localizada, temos estacionamento próprio. Então estamos esperando por vocês. E quem sabe seja a oportunidade para fazer um tratamento agora. Começo de ano, a gente sabe, tem vários compromissos financeiros, né, doutora? De aproveitar agora é priorizar a saúde, fazer essa consulta e verificar qual é o tratamento mais aconselhado. Com certeza. E lembrando que ali na clínica, como nós já temos um raio-x panorâmico, no primeiro contato do paciente, nós fazemos um check-up completo, um diagnóstico total para entender a real necessidade de qual tratamento que o paciente precisa. Então muitas vezes os pacientes acham que por estar há anos sem ir no dentista vai ser mais difícil ou que é um tratamento complicado e a gente consegue entender que às vezes com procedimentos mais básicos nós já conseguimos solucionar. Então independente do que você está buscando, seja limpeza, clareamento e até mesmo tratamento reabilitadores, que hoje é a nossa especialidade, a Hora Únique é o lugar certo para você. Maravilha. Muito obrigada pela presença, doutora Kaliane Greschowias, que é aqui com a gente, responsável técnica da Hora Únique Gaspar, horário de atendimento o dia todo. Exatamente. De segunda às sextas, das 8h30 às 7h da noite. Tá certo. Obrigada, doutora. mais uma vez. Parabéns pelo serviço, né? E a gente provou ali com esse atendimento, especialmente do Alexandre, né? Tá felizão. Tá muito feliz e isso a gente pode proporcionar para muitas mais pessoas, né? Verdade.